Ai, calma. Ai, ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Minha barriga tá sangrando. Minha barriga tá o quê? Tá sangrando por dentro. Ela tá com hemorragia. Tá com hemorragia, então. Ai, é muito... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai afundar. Não vai, não vai afundar. Pode soltar a mão. Pode soltar a mão. Não, não. Não afunda. Não afunda. Não põe o nariz. Vai mexer nos braços, assim. Vai mexer nos braços. Ai, saca. Não tem que ir lá nadar, cara. O que é isso? Vou afundar. Pode descer pra pegar. Sacar no gargura. Tchau, papi. Tchau. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Não, não balança aí. Pode subir. Olha o que é água na cara, irmão. Olha o desespero, tá parado o negócio. Pode subir. Sobe. Vai, vai. Vai, vai. Olha o desespero, velho. Vai ser maravilhoso, velho. Aí, 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 aí. Desce o fogo. Eu vou morrer. Vai. Eu vou morrer. Vai, não vai. Por que? Você não vai morrer, papi. Olha o tamanho da boca, velho. Espera um pouquinho, então. Eu espero, eu espero. Calma, fica calma. Ai, está me dando gatura. Dá uma mexidinha, dá uma mexidinha. Não, pera. Nossa, agora vai? Não, pera um pouquinho. Não, pera. Dá um tranco, tranco. Aí, aí. Tá bom, parou, parou, parou. Eu vou morrer. Pera aí. Fica de conchinha. Eu estou com muito medo. Eu sei. E eu estou com muito calor. Quem vai me salvar? Todo mundo. Calma aí, irmão. Calma, pelo amor de Deus. Calma, pelo amor de Deus. Calma. Espera. 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 Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Espera. Espera que eu... Eu consigo. Espera. Espera. Espera aí. Espera aí. Calma, tendo um filho. Pô, está ficando na posição. Silêncio, silêncio agora. Silêncio. Vamos ver o salto da Babi. Vamos lá. Nossa. Ai. Opa. Caiu de cara. De orelha. De orelha. De orelha. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal